A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como os relatores. Projeto de lei número 307 e 1399 de 2015, 4.414 de 2017, 873, 888 e 891, todos de 2023. Projeto de lei complementar número 23 de 2023, no primeiro turno. Projeto de lei número 872 de 2023, em turno único, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei número 821 de 2019, 794, 801, 833, 834, 898 e 899, todos de 2023, no primeiro turno, 1.446 de 2015, 3.872 de 2016, 4.511, 4.512 e 4.746, todos de 2017, 5.199 de 2018, 814 2019, 2.482 de 2021, 806, 841, 844 e 914, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei número 479, 849, 954, 1.141 e 1.382, todos de 2015, 2.479 e 2.522, ambos de 2021, 773, 791, 792, 793, 797, 798, 851, 879, 881, 882, 883 e 892, todos de 2023, no primeiro turno, 290, 914, 2015, 4.213 e 4.417, ambos de 2017, 1.361 de 2019, 775, 848, 857, 870 e 871, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei número 2.955 e 2.997, ambos de 2021, 730, 763, 808, 816, 818, 840, 846, 853, 854, 859, 866 e 886, todos de 2023, no primeiro turno, 1.184 e 2.144, ambos de 2015, 343 e 345, de 2019, 2.875, de 2021, 802, 803, 809, 842, 843, 907, 909 e 913, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei número 1.782, 2015, 2.785 e 2.813, de 2021, 813, 868, 869 e 905, todos de 2023, no primeiro turno, 2.830, de 2015, 5.355, 2018, 1.336, 2019, 3.102, de 2021, 827, 838 e 864, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei número 835, 910, 811, 812, 911, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 1.437, 2015, 790, 824, 825, 826, 836, 847, 850, 858, 884 e 897, todos de 2023, no primeiro turno, 3.641, de 2016, 829, 830, 831, 832, 837, 867, 893, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. A presidência comunica que será reiterado o requerimento de diligência referente ao projeto de lei número 2.290, de 2015, passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende a reunião para entendimento. A compensação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. De autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, avoco a relatoria e faço a distribuição dos avulsos para todos os membros da comissão. Convocando, reafirmando a nossa convocação para a nossa reunião extraordinária de amanhã, às 11 horas, que ficou o horário? Às 11? 11 horas da manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. ... ... ... ... E aí 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 E aí